Nós não podemos ter uma eleição para a Câmara dos Deputados em que buscamos uma possível solução para os nossos problemas. Nós, deputados, quem precisa de solução para os seus problemas é a população brasileira. Não podemos ter uma Câmara que não cria leis, que não fiscaliza e que não representa os anseios do povo. O poder legislativo não pode ser subserviente ao executivo e submisso ao judiciário. Alguns de vocês devem ter estranhado o uso das palavras porque esse discurso não é meu. Esse é o discurso que, na legislatura passada, levou o deputado Jair Messias Bolsonaro à tribuna da Câmara para pedir o voto de seus colegas. Uma legislatura depois e o presidente Jair Bolsonaro está fazendo exatamente o que o levou a se candidatar à presidência da Câmara dos Deputados. 110 bilhões de reais em cargos. O SUS e a educação básica do Brasil nas mãos de indicados, condenados, réus, denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro, concussão, peculato. Um perseguidor implacável. Traiu quando prometeu acabar com reeleição, mas nunca mandou o fim da reeleição para o plenário dessa casa e já está em campanha para 22. Tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Se estão incomodados em serem chamados de vagabundo, quadrilheiros e corruptos, me processa e ganha na justiça. Eu sei que não tem culhão para isso. Um perseguidor implacável. Tchutchuca do Centrão. Não tem moral na rua. Aprovado. Deputado Kim Kataguiri, parabéns. Não tem moral no Congresso. Aprovada. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. permaneçam como se encontram, aprovado. Esse parlamento não pode ser atropelado pela história, passando pano para um dos governos mais criminosos e corruptos da história do nosso país. Tem gente que vê uma infestação da televisão e acha que quer apertar um botão e colocar um milhão de pessoas na rua. Vocês sabem como é gostoso, como é trabalhoso. Vocês sacrificaram a vida pessoal de cada um de vocês. Vocês sabem o que vocês passaram para estar aqui e para fazer o que o dia de amanhã acontecer. É uma questão de princípios, é uma questão de valores, é uma questão de moral, é uma questão de repudiar e de rechaçar uma negligência criminosa que levou a mais de 500 mil mortes. Vamos voltar em Vê? Eu achava que ia voltar em Vê. Tem dois anos que não tem um escândalo de corrupção. Primeiro, gostaria de dizer que eu queria muito viver no país em que ele vive, desse país que está se recuperando em Vê. Porque o país da vida real é o país em que o ministro não é aplaudido no supermercado. Pelo contrário, qualquer um que frequente supermercado sabe muito bem que a gente tem uma inflação de 80% no óleo e a carne está chegando a 20%, 30% também de inflação. Então, pergunto a Vossa Excelência, se pintando esse país de maravilhas, de crescimento em Vê, de surpreender o mundo, Vossa Excelência não tem vergonha de mentir tão descaradamente a serviço de um governo que já se demonstrou traidor de pautas liberais, de direita e corrupto. Ainda existe mais possibilidade de cortar a tributação dos tributos sobre os games que hoje, em razão da sobretaxação de um preconceito antigo de serem tratados como jogos de azar, incentiva muito o sobreprezo, incentiva muito o contrabando, incentiva muito o crime organizado, a pirataria. Não é meramente uma brincadeira, um passatempo, uma coisa de criança. É geração de emprego, geração de renda, inclusive a uso para fins educacionais que utilizam os jogos eletrônicos no tratamento de deficiências psicológicas ou deficiências físicas. Aliás, um dos discursos mais recorrentes do Presidente da República é de que não tem corrupção no governo. Fica muito fácil não ter corrupção no governo quando dos seis delegados que investigam pessoas com foro privilegiado, o governo já substituiu quatro, principalmente quando avançam sobre ministros do governo ou sobre os filhos do Presidente da República. Mas o que nós estamos aprovando aqui na Câmara dos Deputados é o projeto que veio do Senado. O projeto que veio do Senado veio do Senado. Não veio do Presidente da República. Não veio do Governo Federal. Não veio do Ministério da Economia. Essa é uma matéria que vai ser questionada no Supremo Tribunal Federal e vai ser derrubada. Depois o Presidente da República e este Congresso Nacional vão reclamar que o Supremo não deixa o Presidente trabalhar, que o Supremo usurpa a competência do Parlamento. Nessa decisão, o Supremo derrubará a autonomia do Banco Central e estará correto. Estamos votando uma matéria que vai ser derrubada pelo Supremo. Depois o Presidente da República vai reclamar que o Supremo não deixa ele governar, mas na hora de governar ele sequer manda ou tem a competência de articular politicamente a aprovação de um projeto que esteja dentro da legalidade, que esteja dentro das formalidades exigidas. O Supremo Tribunal Federal acabou de formar a maioria para permitir que os estados e municípios adquiram a vacina independentemente do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Essa discussão sequer deveria estar acontecendo no Plenário do Supremo porque é função natural do Ministério da Saúde promover a aquisição e a distribuição das vacinas para o Plano Nacional de Imunização. Mas, infelizmente, os estados e os municípios tiveram de recorrer ao Supremo Tribunal Federal devido à incompetência e à negligência criminosa do governo na aquisição de vacinas. Mostrou que o Ministério da Saúde simplesmente ignorou três ofícios com oferta de venda de 160 milhões de doses para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde simplesmente não respondeu. O discurso do Presidente da República de que a sua atuação é uma tentativa de salvar a economia, de que a sua atuação é uma tentativa de salvar os empregos, cai por terra a partir do momento em que nós vemos um estudo da IBRI-FGV mostrando que se a gente tivesse uma campanha de vacinação prevendo 70% da vacinação da população até a metade do ano, até o fim do primeiro semestre, a gente poderia ter um crescimento de 8%. Vamos voltar e ver. Eu achava que ia voltar e ver. A militância bolsonarista dizia que com a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados, as reformas finalmente iriam andar. E vejam só, a primeira PEC a ser pautada em tempo recorde pelo presidente da Câmara dos Deputados não é reforma tributária, não é reforma administrativa, não é privatização de nenhuma empresa estatal. É a ampliação do foro privilegiado, a concessão do foro privilegiado retroativo em caso de busca e apreensão para crimes cometidos antes do exercício do mandato. Até parece que é uma PEC com nome e com sobrenome, porque essa é exatamente a tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro. a tal promessa da Agenda Brasil de privatizações e de reformas vai criar um cárcere aqui dentro que diz que o deputado preso em flagrante ficará preso no parlamento. Ora, a população já tem uma imagem maravilhosa da classe política, dos deputados e dos senadores. Tudo o que nós precisaríamos fazer para melhorar a nossa imagem é criar um cárcere dentro da Câmara dos Deputados. É exatamente essa a demanda da população. Ou seja, fica o recado de que a Câmara deu para o Supremo Tribunal Federal de bandeja a cabeça do deputado Daniel Silveira, mas vai proibir que o Supremo e que qualquer órgão do Judiciário haja contra qualquer outro deputado que discurse contra as instituições democráticas. A gente já viu essa história de governo passando as contas públicas no cheque especial no segundo mandato do governo Dilma e o resultado saiu para a população mais pobre. Parece que algumas pessoas têm memória curta, porque esse destaque trata sobre desvinculação de receita. Mas quem desvinculou as receitas da União nas duas oportunidades que teve quando era presidente da República e tinha maioria na Câmara dos Deputados e no Senado foi o ex-presidente Lula. Então todo mundo sabe neste plenário que carimbar a verba pública engessa a administração. Os próprios governos petistas desvincularam a receita para permitir que o presidente Lula pudesse ter liberdade sobre o orçamento desvinculando da saúde, da educação, da Seguridade Social. Nós vamos estar todos contra Jair Bolsonaro junto ao governo com seus blogs sujos dizendo até que a gente tinha comprado espaço em podcast para anunciar a manifestação. Dizendo que a gente tinha recebido dinheiro da China para fazer manifestação. É realmente gente que não pensa mais pelo próprio cérebro. É gente que não utiliza mais o par de neurônios para raciocinar. É contra essa irracionalidade, é contra esse absurdo, é contra essa criminalidade, é contra esse presidente corrupto, vagabundo e quadrilheiro que nós estamos na política hoje. É o fim de graça! É o fim de graça! O que nós estamos debatendo aqui neste exato momento é o congelamento de aumento de salário para 2025. parece que os parlamentares não têm noção que hoje mais de 120 milhões de brasileiros vivem com menos de 15 reais por dia. Eu vejo os mesmos deputados tocando a trombeta do apocalipse desde a reforma trabalhista. O mundo ia acabar na reforma trabalhista. Aí depois o mundo ia acabar na PEC do teto. Aí depois o mundo ia acabar na reforma da Previdência. Nada nenhum dos apocalipses aconteceu. O 1% mais rico da população, esse plenário inteiro faz parte. E boa parte dos servidores públicos federais também. E a população na ponta. Os 120 milhões de brasileiros que vivem com 15 reais por dia que pagam essa conta. A tributação é no consumo, é no mais pobre. Seja para juiz, promotor que tem contra-cheque de 100 mil e ainda quando recebe iPhone pago com dinheiro público diz que está recebendo migalha. Pelo menos o Kim Kataguiri é corajoso para dizer que defende ajuste fiscal. Esse rolo de papel que eu trouxe aqui são mais de 100 páginas. cada uma delas com mais de 30 nomes. E é esse o número de pessoas que estão morrendo todos os dias por falta de UTI. É essa a pilha de cadáveres que se avoluma em frente do Palácio do Planalto. É aberrante e triste que frente a essa desgraça nacional não haja nenhuma resposta das instituições. Todos nesse plenário sabem, todos sabem que o presidente da república age com uma negligência criminosa. O morticínio, o genocídio continua todos os dias e crescendo. E não há esse plano porque o presidente está preocupado que vai perder a reeleição em 2022 se tomar essas medidas. Eu não jogo mais a responsabilidade do presidente da república porque não há mais nada de se esperar dele. Agora a responsabilidade é do parlamento. Já não se trata mais de esquerda, de direita, já não se trata mais de você ter uma divergência ideológica, divisão de mundo com um colega parlamentar. Se trata de você ver um crime sendo cometido na sua frente e você não fazer nada. Você vê a pilha de corpos na sua frente e você não fazer nada. A oposição parece que está mais preocupada em construir um concorrente 2022 contra o Bolsonaro do que em efetivamente combater o governo. E o governo pior ainda. Este parlamento quer acabar com férias de 60 dias de juízes e promotores porque é contra o combate à corrupção. É essa insinuação que faz a juíza, a representante da associação de magistrados. Ou seja, a gente só tem juiz e só tem promotor porque eles prestaram um concurso para ter férias de 60 dias. Tenho recebido algumas mensagens do tipo aproveite aí o seu último mandato. Mensagens que dizem muito mais sobre quem envia do que sobre quem recebe. Primeiro, como se o mandato fosse uma coisa a ser aproveitada. Como se fosse um luxo a ser experimentado, a ser degustado pelo parlamentar e não um fardo, uma obrigação a ser carregada. Pois bem, se eu perder as eleições defendendo aquilo que eu acredito, defendendo aquilo que está de acordo com a minha convicção, vou perder com gosto porque eu estou aqui não para ficar me reelegendo eternamente, eu estou aqui para defender a minha posição. Cheguei a ver tweet de influenciador bolsonarista dizendo que eu recebi 5 milhões de reais da China para defender o voto eletrônico. Mas é porque eu, presidente, coincidentemente, sou técnico em processamento de dados. Entendo muito de programação, tive a oportunidade de aprender a programar em Java, em C++, em C Sharp e a oportunidade também de aprender a hackear a urna. E é por isso que eu estou aqui defendendo o voto eletrônico. Mas no final das contas, só o que deu para sentido o presidente da república hoje com a demonstração, com o desfile militar, presidente, foi pena. Vou começar dizendo duas coisas principais, puxando um gancho do que o Rubinho colocou. Primeiro, a gente não pode se apegar a alguma pessoa sem qualquer ressalva. A gente não pode incorrer no erro em que muitos de nós incorremos com o bolsonarismo. A gente não pode dar carta branca para ninguém, nenhum candidato da terceira via, fazer o que bem entender caso seja eleito presidente da república. E por isso eu pergunto para aqueles que nos assistem agora. Vocês desistiram? Desistiram da vida de vocês, da família de vocês, dos amigos de vocês, dos valores em que vocês acreditam, que vocês defendem? Vocês desistiram de tentar fazer esse país um país desenvolvido? Vocês desistiram de tentar viver uma vida digna nesse país? Vocês desistiram de tentar estudar, de tentar trabalhar, de tentar defender esse país de uma minoria corrupta, patrimonialista, quadrilheiras? Eles desistiram e vão deixar o país ao léu? Sobre a narrativa bolsonarista de que todos aqueles que são de direita, que são liberais, que são conservadores e discordam do governo são traidores. Eu quero deixar aqui um recado bem claro para todos os blogs sujos, bolsonaristas, financiados com dinheiro público, coisa que todos eles diziam criticar na época do PT e estão fazendo exatamente a mesma coisa hoje com gente recebendo dinheiro. O senhor Allan dos Santos, vamos dar nome aos dois, recebendo dinheiro de servidora do BNBS, o senhor Siqueira Júnior recebendo um cachê de 500 mil reais do nosso dinheiro, de dinheiro público. Gente recebendo o nosso dinheiro para puxar saco do governo, para dizer que a gente está aqui vendido, não tem um vídeo sequer, uma foto sequer de gente recebendo dinheiro para estar aqui na manifestação. Diferente da manifestação deles, financiada com dinheiro público, financiada com ônibus e marmita comprada por Jair Bolsonaro, nós somos os verdadeiros patriotas, nós somos os verdadeiros defensores do Brasil, os traidores aqui da Avenida Paulista, não foram eles que indicaram Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, os verdadeiros traidores indicaram Cássio Lunes para o Supremo Tribunal Federal, os verdadeiros traidores indicaram assessor de Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, os verdadeiros traidores limitaram delação premiada, criaram empresa estatal, mandaram reforma tributária com aumento de imposto, se dizendo liberais, os verdadeiros traidores compraram manifestação com dinheiro público, aquilo que mais diziam a repudiar, os verdadeiros traidores foram aqueles que nomearam o PGR que acabou com a Operação Lava Jato e com todas as operações de combate à corrupção no país inteiro, os verdadeiros traidores foram aqueles que roubaram as bandeiras do nosso verde amarelo para ir defender ministro relpo, corrupção e lavagem de dinheiro ministro que estava no petrolão e que o Bolsonaro dizia fazer enfrentamento e agora está no colo dele está no palácio do planalto dele está no ministério dele esses são os verdadeiros traidores vamos tirar esses traidores do poder porque são todos eles corruptos vagabundos e quadrilheiros fora Bolsonaro Bolsonaro